Hoje é o dia do centenário de Carlos Lacerda, um político que fez história. Orador brilhante, adversário do presidente Getúlio Vargas, ele dizia defender a democracia, mas apoiou o golpe militar em 1964. Carlos Lacerda começou a carreira profissional aos 17 anos, escrevendo artigos para o Diário de Notícias. Em 1947, foi eleito vereador no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, pela UDN, a União Democrática Nacional. Dois anos depois, fundou o jornal Tribuna da Imprensa, que, como a UDN, fazia oposição ao governo de Getúlio Vargas. Em 5 de agosto de 1954, Lacerda foi vítima de um atentado na porta do prédio onde morava, na rua Toneleiro, em Copacabana, no Rio. Lacerda escapou com um tiro de raspão no pé, mas o major da aeronáutica Rubens Vaz, da equipe de segurança de Lacerda, morreu. O chefe da guarda de Getúlio, Gregório Fortunato, foi apontado como mandante do crime, o que levou uma crise para o governo Vargas e terminou com o suicídio do presidente. Se ele renunciasse, ele sairia muito, muito por baixo. E aí ele próprio, emocionalmente, não aguentou isso. Lacerda, como político, foi deputado federal e governador do recém-criado Estado da Guanabara, depois que a capital do país passou para Brasília. Construiu a estação de tratamento de água do Guandu, a maior do país até hoje, e também túneis importantes, como Santa Bárbara e o Rebouças. Lacerda removeu moradores para acabar com favelas da zona sul do Rio, política considerada agressiva pelos setores de esquerda. Apoiou o golpe de 64, mas se voltou contra a ditadura com a prorrogação do mandato presidencial do Marechal Castelo Branco. Depois de se decepcionar com os militares, ajudou a fundar a frente ampla, ao lado de antigos adversários, como Juscelino Kubitschek e João Goulart. Carlos Lacerda morreu no Rio em 1977, depois de sofrer um infarto. Na verdade, Lacerda se decepcionou com os militares quando percebeu que não poderia ser candidato a presidente da República, como ele queria ser.